Mudando de assunto, vamos falar um pouco da nossa história. Esta semana, o movimento da cabanagem no Pará completou 185 anos. A Revolução Popular deu título a Cametá como cidade invíquida, quando ela se tornou a sede da província do Grão-Pará. A cabanagem foi o movimento mais popular que tomou o poder no Pará. Em 1835, o município de Cametá guarda histórias do início da Revolução Civil Amazônica, junto ao título de cidade invíquida. Aqui na Praça da Cultura, no centro de Cametá, a gente pode encontrar este monumento, que faz referência ao símbolo da resistência à cabanagem. O local se tornou um dos pontos turísticos do município e é tombado como patrimônio histórico. Para explicar melhor para a gente sobre a história cametaense, que fala sobre a resistência à cabanagem, a gente procurou o professor e historiador Dmitrius Pompeu Braga, que é uma das pessoas inteiradas nesse assunto da resistência à cabanagem em Cametá, também conhecida como cidade invíquida, né professor? Justamente, Cametá foi quem deu o grito da cabanagem pela primeira vez, o senhor Antônio Braga. E Cametá tem dois momentos na história da cabanagem, quando ele é a favor da cabanagem, ou seja, a retirada dos portugueses do poder do Estado. E quando os cabanos chegam ao poder, começa a haver um desmando, começa a haver massacre, começa a haver um posicionamento altamente negativo. Nesse momento, Cametá fica contra a cabanagem, porque Cametá sempre foi uma cidade hordeira, politicamente muito bem formada, e jamais aceitaria que a crueldade que os cabanos vinham implantando fosse aceita, né, fosse assumida pela cidade invíquida. Dessa forma, Cametá se posicionou ao contrário. Cametá se tornou a capital por 11 meses e 21 dias, sendo que, nos dois momentos, Cametá sai vitorioso da história, tanto na implantação da cabanagem, quanto depois na derrocada do movimento que se perdeu ao longo da história. Nesta semana, o movimento da cabanagem no Pará completou 185 anos de história. Apesar de ser associada à participação popular, em especial de indígenas, camponeses e escravos, A revolta se estendeu entre os anos de 1835 a 1840. Também envolveu membros da elite, e tem seus antecedentes marcados pela resistência à independência do Brasil. Outros lugares de Cametá também apresentam a história da resistência à cabanagem. A gente está no Museu Histórico do Município, onde aqui tem uma réplica, uma representação da resistência à cabanagem, além também de outras peças e livros históricos, documentos históricos muito importantes dessa história. Eu vou conversar com o coordenador do Museu Histórico de Cametá, que é o professor Eliel Pompeu. O professor Cametá certamente tem uma história bastante relevante, não só da cabanagem, de todo o movimento, mas também como a resistência propriamente dita. E aqui no museu a gente pode encontrar vários trechos dessa história. Exatamente, Zinilo. Aqui no Museu de Cametá nós temos aqui uma reprodução de uma obra de um pintor cametáense chamado Kleber Wansler, onde ele apresenta alguns aspectos aqui da luta da cabanagem, mostrando duas frentes de batalha. De um lado nós temos os revoltosos cabanos, e de outro lado nós temos a resistência da parte militar, liderada pelo padre coronel, chamado padre Prudêncio. Temos também aqui essa obra feita em isopor, que foi utilizada na Semana da Pátria, foi esculpida em isopor pelo professor Arisson, da Escola São João Batista, e do Êxito também. Ela mostra a reprodução do painel lá da Praça da Cultura, que é o painel de resistência à cabanagem. Nós temos também aqui essas duas balas de canhão, também que foram utilizadas nessas batalhas, e foram encontradas na frente da cidade. Aqui a frente de cametá foi palco dessas lutas, e alguns desses artefatos ainda se encontram lá, sepultados debaixo d'água. E aqui no museu nós temos esses dois exemplares aqui, guardados para a posteridade, para mostrar para os nossos visitantes. Cametá tem esse título de cidade invicta, a cidade que não foi invadida, diferentemente de outras localidades. E aqui no museu de Cametá nós temos algumas coisas que são desse período. Nós temos algumas cartas do Padre Prudêncio, temos um documento da época mostrando um pouco a relação do Padre Prudêncio com os soldados, na questão da alimentação, na questão das ordens militares, para o enfrentamento dos revoltosos. Esses são os documentos originais endereçados ao Padre Prudêncio, o coronel da época que estava comandando a resistência à cabanagem. As cartas, os documentos, eles são datados do ano de 1836, portanto com 184 anos de história. A nossa equipe de reportagem está dentro do acervo de documentos do Museu Histórico de Cametá, onde pela primeira vez com exclusividade, uma equipe de TV está mostrando essa documentação datado à resistência da cabanagem entre os anos de 1835 a 1840. Olha, a gente agradece a direção do Museu Histórico de Cametá por abrir espaço à nossa equipe aqui da TV e mostrar com exclusividade a documentação de 1834, que faz parte desse acervo histórico e cultural aqui do nosso município. Agradecemos também o historiador e professor Dimitros Pompeu Braga, grande incentivador da nossa cultura cametaense.